Vamos se aventurar, estamos no centrão do Sapucaí do Sul As lojas vivas estão fechadas Olha os orelhudos, a máscara que estica as orelhas Vou soltar uma brana Agora o futuro ganhado é ganhado Ali não tem crise Contrei uma máscara nova E aí, fica ainda tão? Tchau! 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 para a tua vida.